Como é que é, Diego? Tá tudo show. Ai, o rato borrachudo, cara! Que loucura! Que loucura! Então fala, galera da internet! Ricardo Jogando aqui, trazendo pra vocês mais uma live stream. Uma live stream. Uma live stream. Uma live stream. Oi, eu sou o Flávio. E tenho 16 anos. E hoje eu vou pra balada. Ok, agora foi. Ah, que jogo maravilhoso. Meu Deus, que jogo maravilhoso. Isso aqui é jogo, cara. E do que o Kog 2, cara? Meu Deus, eu achei que eu nunca ia voltar a fazer live desse jogo, mano. Do que Kog 1, que... Hum, que delícia. Oi? Pessoal, tchau. Passou agora um Vulto atrás de mim. Cadê o Poderoso Cach... O Poderoso já tá aqui, porra. Tem dois ainda. Você pode escolher, porra. Escolhe o Rick, que é me evitar. Sou também o bosta. É. Mais ou menos, mais ou menos. Tá bacana. Sempre tento trazer um conteúdo diverso. Não só tutorial, mas eu quero trazer vlog, quero trazer curiosidade. Quem é? O próprio Mark, né? Que foi o meu incentivador. E morreu. Ah, caraca. Embaixo? Atrás. Atrás? Ah, é. Ai, meu Deus. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vamos lá, como é que seria o Silvio Santos? Quer dizer, como é que seria o Poderoso imitando o Silvio Santos? Aqui vem o novo Challenger. Mas vem pra cá, mas vem pra cá. Ai, olha só, olha só. Olha só. É. Ai, olha só. Ai. Opa. Opa. Antes. Eu estou a editar a última live. Você está editando? Aham. Ou, já que está acabando a live, pode pedir alguma coisa para eu colocar na tela agora, já que eu vou editar. Coloca o Poderoso com um chapéu legal e o Ricardo imitando. Aí, o Ricardo imita agora e a boca dele vai ficar abrindo. Agora você passou a fazer isso sem virar. Vai, Ricardo, imita aí, Ricardo. Ah, olha só. Eu estou aqui fazendo aqui nesse fundo aqui do Duke Kug 2. Olha só esse fundo bonito pra caralho. Melhorou, hein? Melhorou, hein? Ótimo. Eu acho que está bom, né? Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu. Pra você que não sabe, todas as lives agora estão sendo editadas pelo emisuitube.com barra pura de arremamental. Então vai lá no canal do cara. Se inscreve. É da hora pra caramba. E vocês estão vendo que está saindo mais vídeos por causa disso, né? O canal está sendo alimentado com vídeos e ele está fazendo um baita do favor pra mim. Editando os vídeos do jeito que ele está editando. Está muito legal. Então vai lá no canal do cara. Acessa. Eu recomendo. Muito obrigado a você que assistiu. Dá aquele like se gostou. Favorito se gostou bastante. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Está na extensão do canal. Está aí o link na descrição. Me siga no Twitter. Ah, o Bike Editor também tem o Facebook. Facebook.com.br Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até mais. Fui!